Fala galera, beleza? Eu sou o Diego Mello e hoje eu quero apresentar para vocês um comparativo que eu fiz com 6 lanternas super potentes para ajudar de uma vez você a escolher a lanterna ideal para você. Então vamos lá, uma breve introdução aqui sobre as lanternas. Eu trouxe aqui lanterna da Vurcus, uma bem pequena, uma lanterna da Sofirn pequena também, essa lanterna da Kensan que permite zoom, essas outras lanternas aqui também, temos aqui a P90 que é uma lanterna bastante conhecida, essa lanterna super potente aqui da Trustfire e essa mega lanterna aqui que praticamente não tem uma marca específica, mas é uma lanterna que eu gostei bastante e surpreende. E se depois desse vídeo você tiver interesse em aprofundar um pouco mais em alguma delas, eu tenho um review individual de cada uma delas, eu vou deixar os links aí na descrição, é só você acessar lá e tirar suas dúvidas. Nesse vídeo eu não vou ficar falando aqui especificações de cada uma delas, eu vou simplesmente colocar imagens para vocês verem os comparativos e também vou colocar ali alguma especificação relevante junto dessas imagens. Então bora lá ver esse comparativo. Tchau! 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 E aí, gostou de alguma? Me diz aí nos comentários qual lanterna mais te surpreendeu? E lembrando, claro, caso você se interesse em adquirir alguma delas, o link de todas elas está aí na descrição também, só acessar lá. E de bônus também, eu queria colocar umas imagens de uma lanterna que eu recebi por último, que eu gostei bastante, também da Sofirn, que me surpreendeu. A iluminação dessa mini lanterna aqui também é surpreendente, gostei demais dela, é mais uma alternativa de lanterna que tem um foco fixo e também ilumina nas laterais, ilumina assim todo o ambiente. Como eu recebi essa lanterna depois, que eu já tinha feito as imagens do comparativo, não consegui colocar ela aqui no comparativo, lado a lado, no mesmo local e tudo mais. Mas dá uma olhada aí nas imagens que eu fiz no teste dessa lanterna. E aí E aí Muito top também, não é? Então é isso galera, caso se interesse em adquirir qualquer uma delas, o link está aí na descrição. E é isso aí, eu sou o Diego Mello, se essa dica foi útil para você, já me segue aí para ver mais testes e dicas. Valeu! Tchau! 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 Tchau!